Eu me acordava, eu me acordava de manhã só pra ser O dia, meu bebê, te amo Canta de novo, hein? O seu de poder, eu me acordava de você Saudade de você, saudade de você Eu me vim acordava de manhã só pra ser O dia, meu bebê, te amo, meu bebê Ah, simbora! 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 Ombro. 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 Sou peradeiro, mas sincero Sei que fui na paz, e sei que vai ser feliz O nosso desejo de alheio E você, no meu amor, eu passo ao fundo E tu é, me pretendo que é Que eu já resolvi Hoje eu acabei de ter a parada de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que eu acabei de ter a parada de mim Saudade de você, bom dia meu bebê Tira o meu bebê